Olá! A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e está completando 15 anos de existência. Essa legislação criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é o local que deve ser procurado nos casos de violência contra mulheres de qualquer faixa etária, para os atendimentos e encaminhamentos necessários. A Americana passou a contar, em junho deste ano, com a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, uma parceria entre a Gama e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Estamos no Agosto Lilás, mês de reforçarmos as ações de enfrentamento da violência contra a mulher. Se você sofrer ou presenciar esse crime, denuncie pelo telefone 180. Até a próxima! Americana, inteligente e humana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.